E aí galera da ForFit Club, beleza? Está começando mais um ForFit Club Girls E hoje a Natália vai passar um exercício muito legal, uma sequência também Para perder mil calorias A mulher quer enxugar, quer secar, coisa boa Né Felipe? Mil calorias? Exato Renan, ginástica, estou fora Qual que é o negócio Felipe? Porra Renan, mil calorias não dá não meu, aqui é bodybuild Então deixa ela fazer E aí mulherada, tudo bem? Hoje eu vou fazer sim um treino, ele é um treino, hoje em dia está, vamos dizer assim, na moda Tem muito desse tipo de treino, no CrossFit, CrossCore Mas ele vem lá de antigamente, do tempo que você faz exército militar mesmo, lá nos Estados Unidos É um treinamento profissional realmente E realmente ele queima mil calorias se você fizer certinho durante 40 minutos Tá? É um treino que você pode fazer na academia, mas que você pode também fazer em casa É claro que eu não vou ficar fazendo uma hora aqui para vocês Mas eu faço esse treino sim, é possível de fazer O intervalo dele é muito curto de descanso Eu vou passar aqui as séries No final nosso Tinho vai editar e vai colocar certinho para vocês Quantas repetições e quantas vezes vocês vão fazer e os intervalos Ok? O primeiro exercício é o polichinelo A gente vai fazer 100 polichinelos, ok? O segundo são 20 flexões de braço Mulherada que não consegue fazer, pode colocar o joelho no chão, tá? Mas lembrando que a intensidade é toda no braço O próximo são 30 joelhadas no peito, ok? Agora são 30 chutes no bumbum Agora são 25 burps Burps é um exercício completo, dá uma olhada Encontra o peito no chão, sobe e pula Um Dois Três Trinta abdômen escarnibete Agora a gente vai fazer 60 mountain climb, tá? Que é a escalada no chão Pra finalizar, gente Mais 50 agachamentos com salto, tá? Agachou tudo Faltou Gente, é isso então Eu faço 4 séries desse circuito O tempo aproximado dele é de 40 minutos até 50 minutos, tá? Entre uma série e outra, bebe um pouquinho de água Descansa 30 segundos no máximo e volta O importante é não parar É circuito Se na primeira série você conseguiu fazer bem rápido Nas outras você pega um fôlego e faz mais devagar Mas mantém o ritmo Não faz tudo muito rápido e depois tudo muito devagar Porque senão você não vai conseguir completar Ok? Olha como eu tô cansada Você queima realmente mil calorias fazendo esse exercício Depende da sua intensidade Claro que vai de corpo pra corpo Mas a ideia é mais ou menos essa Tá? É um treinamento, como eu falei, militar É profissional, é realmente verdade, é verídico Então façam Você pode fazer em casa Eu faço isso em casa, de verdade Domingo quando a academia não abre Ou quando tá chovendo Ou quando eu tô sem carro Eu faço em casa porque Pra ficar bonita, pra ficar sarada, magra Não tem tempo, não tem hora É a hora que você quer Que você tá disposta Ok? Ui, tô cansada Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei pra mim Não esqueçam da hashtag ForfitClubGrow Não esqueçam de acessar o site ForfitClub.com.br Dá uma força pra gente Tem as camisetas no site Tem tudo pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus Curtiu? Só tem cara monstro Só os monstros Muito grandes E uma parte que você comentou agora Que é importante Como é que foi Tá no meio da preparação Quase pro final